Trabalhar a mensagem que veio junto com o quadro. Bom, antes de ler, Rodrigo, chegue um pouquinho para lá, se for ver. Antes de ler a mensagem, eu gostaria de falar rapidinho umas coisas, não vai demorar nada. Em 1999, eu estava com um projeto com o governo do Estado, na sala do governador Covas, e estava tendo uma reunião urgente por conta do que tinha acontecido aqui, que todos sabem o que é preciso lembrar. E eles estavam buscando uma solução, e talvez orientada já pelos meus amigos espirituais, eu virei para eles e falei, estava secretário de esportes, tinha umas cinquenta pessoas na reunião, e eu falei, por que o senhor não implode todas as edificações e transforma num parque para crianças? Porque a energia de criança é que vai, a pureza das crianças é que vai apagar lentamente essa memória. E eu estou muito emocionada de estar aqui hoje fazendo esse trabalho, porque eu estou há um ano sendo preparada para esse trabalho. Duramente foi um ano de tsunamis pessoais, profissionais, e toda vez que eu abri o evangelho, saía caridade com os criminosos. Eu fiquei muito encafifada com isso, falei, meu Deus, que coisa! Um ano, pelo menos duas, três vezes por semana, abri o evangelho, caridade com os criminosos. E hoje eu tenho a resposta do trabalho que foi feito, que está sendo preparado pela fraternidade da Lei Áurea, pelos caciques do arco-íris, pelas fraternidades de desobsessão no espaço de Meimei, pelos irmãos hindus que trabalham com descristalização, ideias preconcebidas, preconceitos, porque há ainda muito preconceito, muitas pessoas evitam vir aqui por conta de tudo que aconteceu. E hoje a gente conseguiu reunir, eu cheguei, tinha já um evento religioso ali, católico, e outras coisas acontecendo, muitas crianças, muita alegria. E ainda que aparentemente tenham poucas pessoas, há muita gente aqui trabalhando nisso, irmãos xamãs, os pretos velhos do espaço da fraternidade da Lei Áurea, e muitos irmãos que foram doutrinados pelas fraternidades que trabalham com desobsessão no espaço, muitos necessitados conseguiram hoje a libertação, porque estão pedindo há muito tempo por isso, e hoje vão se tornar porta-vozes da espiritualidade para conseguir disseminar isso. E com esse, antes da mensagem, eu vou falar um pedacinho só desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec fala que todos são nossos irmãos, e que a gente tem que categorizar na condição de doentes, aqueles que ainda não conseguem visualizar o bem, a fraternidade, o amor e a compaixão. Então, que nós possamos, juntos hoje, nos irmanarmos, a simbolia, o simbolismo do quadro é o simbolismo da fraternidade da Lei Áurea, que aparece às mãos com os grilhões arrebentados, por conta da liberdade, da escravatura, e essa fraternidade trabalha com afinco em trabalhos de doutrinação e reconduzindo pessoas que desencarnaram em situação de extrema fragilidade física, mental, emocional e espiritual, como foi o caso dos nossos irmãos. Então, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, eu vou ler rapidinho, porque eu sei que o tempo está, está aí, um pouquinho, né? Queridos filhos da luz, o que é sustentabilidade? Sustentar, segurar, apoiar. O planeta hoje precisa de ajuda, que ajuda é esta. É se desdobrar para ajudar o seu irmão, e a sua casa. Sua casa provisória é o planeta Terra, sua casa eterna é o Cosmo. Então, sustentabilidade significa dar suporte à sua casa e a seu Deus, criação cósmica universal, que tudo planeja para seus filhos e cidadãos planetários, cidadãos cósmicos, com amor e devoção. Nossas mensagens, por vezes, têm cunho devocional. Devoção a si mesmo, devoção a seu anjo guardião, devoção às suas crenças provisórias, devoção àquele que tudo interpenepa, tudo sabe, tudo ama, com aspectos, formas, representações, segundo o entendimento de cada um. Por isso, o objetivo dos encontros universalistas, para que todos saibam que existe um movimento cósmico em que as várias pontas de uma mesma estrela chamada amor universal se transveste para espalhar os rastros da sua luz. Atravessamos desertos, mares, espaços estelares e constelações multidimensões para dar testemunho de fé e esperança, o ato de se doar para estar aqui plantando as sementes da solidariedade, da misericórdia e do ânimo pronto para a luta. Sorrir é o nosso abre-alas, trabalho incessante é o nosso credo, abraçar o nosso irmão é nossa obrigação, nos ajudarmos uns aos outros é nossa missão, fé no caminho escolhido é a recompensa que fecha feridas, magnetiza cicatrizes, perdoa as ofensas e caminha sem lamentações ao encontro de seu ninho de luz. Não há fórmulas prontas, nem cordas que facilitam a escalada, mas sim o esforço de compreender qual é o seu papel de grão cósmico nessa poeira de estrelas que se renova a cada segundo provem com o teste do amor divino em nós. As pegadas do mestre nos mostram a direção e ainda que nós desviamos, elas lá estarão a nos chamar e a perdoar incessantemente. Palavras se perdem, mas o exercício de se domar a si mesmo é diário e eterno. Se nos demorarmos, a responsabilidade é só nossa e ainda que caiamos várias vezes, o mestre com seu coração aberto já nos perdoou as nossas vacilações antes mesmo de nossos tropeços. A natureza se encarrega de dar seu testemunho a nos brindar com suas cores. Ela é o testemunho do amor que move as estrelas, que possamos hoje sempre nos conectarmos com essa usina e seguir em frente, nos transformando em dedínuos, em fonte onde os mais frágeis possam descedentar. Os tropeços e obstáculos são desafios a nos testar em nossa capacidade de renovação. Lutem com o coração, defendam-se com olhos amorosos, ouçam com paciência e abnegação, falem com doçura, sintam com a consciência aberta para as respostas da luz, que todos os irmãos que hoje se libertaram através do trabalho dos mestres de várias dimensões que aqui estiveram para ajudar nesse processo de transição possam ser no espaço porta-vozes da espiritualidade e faróis a guiar outros tantos necessitados de compaixão. Amor e luz, Ramatiz, estiveram presentes nesse trabalho, eu já falei, mas repetindo, fraternidade da Lei Áurea, fraternidade da Cruz do Triângulo, da Rosa e da Cruz, fraternidade dos irmãos do Egito, fraternidade dos hindus, Meimei, Maria de Magdala, as fraternidades de Maria de Magdala, de Meimei e de Judas, e caciques do Arquimus. Muito obrigada, muita luz para vocês. Obrigada. Obrigada.